Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre o sistema locomotor, tá? E eu dividi em duas partes como normalmente eu faço. Então hoje nós vamos ver a parte óssea e na próxima aula nós vamos ver os músculos e as doenças, tá bom? Então vamos lá. O sistema locomotor, ele é formado pelo sistema esquelético e muscular. Os dois sistemas fazem parte do sistema locomotor, certo? A função desse sistema locomotor é o que? Ele vai favorecer a sobrevivência do animal através do que? Pela busca de alimento, pela fuga em situação de perigo, vai facilitar o encontro do parceiro para reprodução. Então isso falando de maneira geral entre os animais, a função de se locomover, tá? Sistema esquelético, tá? Como eu falei pra vocês, hoje nós vamos ver o esquelético e na outra aula a gente vê o muscular. Então do que que ele é formado? Ele é formado por ossos, por cartilagens, por tendões e por ligamentos. Os ossos e as cartilagens, eles vão servir pra sustentar o corpo e também pra proteger órgãos internos. Então olha aqui, aqui é uma cartilagem e aqui é um osso, tá vendo? Aqui um outro exemplo, osso e cartilagem. Então é tudo isso, a junção de tudo isso é que vai dar sustentação e em outros casos aí a proteção que eu vou mostrar no outro slide, a proteção dos órgãos. Então essa cartilagem na junção dos ossos é muito importante pra ajudar no movimento, né? E pra não deixar que um osso se junte com o outro e provoque um atrito e um desgaste, certo? Então olha aqui que eu falei da proteção. Então eu coloquei esse exemplo pra vocês. Então tem lá a coluna lá atrás, esse é o osso externo, tá? Que é o osso do peito, certo? Externo com S, ó, porque é nome de osso. Aí aqui estão as costelas, né? E tá vendo que aqui embaixo é tudo cartilagem, por quê? Esses ossos não poderiam vir todos aqui pra frente porque iriam atrapalhar o movimento respiratório. Vocês já aprenderam que o diafragma fica aqui. Então se tivesse osso prendendo aqui, dificultaria o movimento da inspiração e da expiração. Então aqui é tudo cartilagem, tá vendo? Mas ela dá sustentação, mas é mais flexível, lógico. Então, ó, pulmão tá aqui protegido aqui embaixo, o coração, entendeu? Então, tô mostrando pra vocês aqui uma outra função, né? Que eu comentei com vocês que tem a proteção aqui dos órgãos também através dos ossos. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui o pontilhado, aqui, ó, o coração é todo esse pontilhado, tá vendo? Aí, aqui esse pontilhado tá mostrando aqui o diafragma, aqui você tem uma parte do rim, ó, tá vendo que pega essa parte de cartilagem também, pega aqui aonde tá a posição do rim, tá? Então é uma proteção dos órgãos, tudo bem? O que são tendões? É o que prende o músculo no osso. Então olha aqui, ó, músculo e osso. Olha o tendão. Então aqui tá um exemplo do joelho, né? Mas esse tendão aqui tá ligando o músculo aqui, que tá na coxa, né? Que o fêmur aqui tá ao final da coxa. Aí emendou aqui na patela aqui, que é o osso do joelho. E aí ele vem e liga no osso da perna, que é a tíbia. Então, é... tendão é isso, é a ligação de um músculo no osso, certo? Os ligamentos prendem os dois ossos. Então assim, tendão é a ligação de músculo no osso. Ligamento é osso no osso. Então olha aqui, você tem, por exemplo, esse osso, aí aqui tá o ligamento com outro osso. Então é osso no osso. Ó, aqui são outros ligamentos. Então tá ligando esse osso nesse osso. Esse osso nesse osso. Então, entre ossos é ligamento. Tudo bem? Aí tem os vários tipos de ligamentos, vários nomes, mas o que eu quero que vocês entendam é a definição do que é um ligamento, tá? Precisa saber todos esses nomes. Ossos. Eles têm células vivas e no seu interior tem vasos sanguíneos, tá? E esses vasos sanguíneos vão fornecer o gás oxigênio e os nutrientes para as células. São rígidos e são resistentes, né? Tem que ser. São formados por fosfato de cálcio e colágeno, tá? Que é uma proteína. Além dessas funções de sustentação, de proteção, que eu já comentei com vocês, o osso também produz as células do sangue através da medula óssea vermelha. E constitui um depósito de materiais que é o fósforo e o cálcio, principalmente fósforo e cálcio. Então, assim, o que é esse depósito de sais minerais? Vai se acumulando, tá? Vai ficando lá acumulado no osso. E depois vocês vão ver quando nós estudarmos hormônios. Tem o hormônio que vai ajudar nesse armazenamento e vai fixar no osso esses sais minerais. E tem o hormônio que quando o organismo tá precisando de fósforo e cálcio, ele retira desse depósito e joga pro sangue. Então, tem o hormônio que tira do sangue e põe no osso. E tem o hormônio que tira do osso e devolve pro sangue, pra manter o equilíbrio. Ah, e mais um detalhe. Quem ajuda a fixar o cálcio no osso é a vitamina D. Por isso a importância do sol, porque através do sol que você tem a vitamina D. E ela ajuda a pegar o cálcio que tá no sangue, proveniente do alimento que você ingeriu. E ela pega esse cálcio e ajuda a fixar no osso. Então, por isso, é o envolvimento da vitamina D em relação aos ossos. Tudo bem? Tipos de ossos. Então, ó, eles são classificados em quatro tipos em relação à forma deles. Então, ó, ossos longos. Então, por exemplo, o fêmur é o maior osso, tá? É, ossos curtos. Então, por exemplo, ossos do carpo, que são os ossos da mão. Ossos planos ou chatos, como, por exemplo, os ossos do crânio, tá? Que ele é achatado. E ossos irregulares, por exemplo, da vértebra, que ele tem essas pontas. Isso que é irregular, tá? Então, são quatro tipos, ó. Ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou chatos e ossos irregulares. Um osso longo, ele tem uma membrana fibrosa por fora e dentro ele tem uma região mais compacta, tá? Essa região fibrosa é, assim, mais fina, né? E dentro ele tem essa região mais compacta, mais fechada. E essa região, ela é formada pela medula óssea amarela. Que é ela que acumula gordura dentro do osso. Nas extremidades dos ossos, ele tem um aspecto esponjoso, é tudo furadinho, como uma esponja. Então, tem essas cavidades onde fica a medula óssea vermelha, que é ela que produz as células sanguíneas. Então, na região do meio do osso, que é uma região compacta, fica a medula óssea amarela. Nas extremidades, que parece uma esponjinha toda furadinha, fica a medula óssea vermelha, que vai produzir as células sanguíneas. Tudo bem? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, como eu falei, que é esponjosa, a extremidade é esponjosa, tá vendo? Que é aqui que fica a medula vermelha. Essa parte aqui de cima é chamada de epífise. E essa transição aqui da epífise pra diáfise, que é a parte maior, é chamada de metáfise, tá? Aí, essa diáfise é a parte compacta, que eu falei pra vocês, e é aqui que fica a medula óssea amarela, né? Que acumula gordura. Esse endósteo é um tecido conjuntivo interno, tá? E da mesma constituição do periósteo que é externo, certo? Então, recapitulando aqui o que eu falei. Tem essa parte que é compacta, tá? Que é maior, que é chamada de diáfise. E aqui que fica a medula óssea amarela, que é onde acumula gordura. Aí tem a metáfise, que é a junção aqui da diáfise com a epífise, né? Essa parte aqui. E a epífise, que é a extremidade aqui. E toda essa parte da epífise e da metáfise é esponjosa. E é aqui que fica a medula óssea vermelha que produz as nossas células sanguíneas, certo? Então, isso é por dentro do osso. Então, aqui tá circulando os vasos sanguíneos, ó. Tá vendo? E ossos longos, né? Porque o sangue vai vir. Aqui é poroso, aqui fora, né? Essa membrana vai entrar aqui, vai circular, vai passar oxigênio, nutrientes e também sai porque vai ser produzido aqui. Então, ele tem que sair para ir para as veias e para as artérias, para o corpo todo, certo? Então, esses são os vasos aqui dentro e a produção de células sanguíneas é feita aqui e vai sair e vai para o corpo. Tudo bem? Quantas articulações? Tem três tipos. Móveis, que são as diatroses. Imóveis, que são as sinatroses. E semimóveis, que são as anfiatroses. Então, vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, a sinatrose. Ela é uma articulação imóvel. Então, por exemplo, os ossos do crânio. Isso daqui, essa junção, é chamada de sutura, tá? Então, esses ossos não se movem. Por isso que é uma articulação imóvel. Então, grudou aqui e ficou, tá? Tirando a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio, o restante é tudo imóvel. Tudo bem? Anfiatrose, que é a semimóvel. Então, por exemplo, os ossos do quadril, das vértebras. Então, aqui, essas articulações. Existe um movimento aqui entre os ossos, mas é muito sutil. Das vértebras, a mesma coisa. Se você dobra as costas, ela vai movimentar entre uma vértebra e outra um pouquinho. Mas por isso que é semimóvel, porque é uma articulação bem pequena. No caso da diatrose, que é uma articulação móvel, aí é a maioria. Então, por exemplo, articulação do ombro, do joelho, do cotovelo. Então, são mãos, pés, são articulações que você move bastante, tá? Com facilidade. Então, isso que é articulação móvel. Então, tipos de articulação. Imóveis, semimóveis e móveis. Tudo bem? Nas articulações, tem uma cápsula fibrosa que vai formar uma bolsinha cheia de líquido, que também ajuda a diminuir o impacto. Então, olha, esse líquido e essa cartilagem vai reduzir esse atrito, tá? Pra evitar que eles se desgastem. Então, por exemplo, ó, aqui, você tem um osso, tem um osso. Então, aqui tá o ligamento, certo? Que tá ligando um osso no outro, que eu já falei pra vocês. Aí, aqui tem uma cartilagem. E o líquido, essa bolsinha de líquido que eu falei é isso aqui. Então, ó, tem essa separação entre um osso e outro, justamente pra não provocar o atrito entre eles e o desgaste. Existe, depois eu vou explicar pra vocês na outra aula sobre as doenças. Existe uma doença que a pessoa vai perdendo isso aqui. Esse líquido, essa cartilagem. Aí, na junção entre os ossos, promove o desgaste e muita dor. Certo? O esqueleto. Um esqueleto humano, ele tem 206 ossos. Então, olha aqui, ó. Crânio. Aí, maxilar ou maxila. Mandíbula. Essa mandíbula é o único osso móvel da cabeça, que eu falei pra vocês. Porque a articulação aqui é imóvel. Aí, ó, braço. Braço é só isso aqui, tá? Essa parte de baixo é antebraço. Então, aqui é o úmero. Aqui é o osso externo, que é o osso do peito. Aí tem a coluna, né? Que são as várias vértebras. O antebraço, ele é constituído por una, que é esse osso. E esse osso de fora aqui é o rádio. Aí, ó. O pulso, carpo. As mãos, tá? Os ossos das mãos. Metacarpo. E as falanges são os dedos. Que tem a falange proximal, que ela tá próxima do metacarpo. A média, que é o meio. E da ponta, que aqui é a ponta do dedo, é a falange distal. Porque ela tá distante do metacarpo. Tá? Aí, aqui tá o isquio. Ó. Púbis, que é essa junção entre os dois isquios. Tá? Sacro é o final aqui das vértebras. É chamada de... São vários ossinhos. Tá? Todos unidos aqui embaixo. É a região sacra. Aqui tá mostrando o tornozelo, que é o tarso. Os ossos do pé, metatarso. E as falanges, como nas mãos. Aí, do outro lado aqui. Clavícula, tá? Que é esse osso aqui de cima. Que vai ligar aqui pro ombro. A escápula, que é esse osso aqui dos ombros. Que você percebe aqui atrás das costas. As costelas. O fêmur, que é o osso da coxa. Tá? Que é o maior osso do corpo. A patela, que é o osso do joelho. E aqui é a perna. Tá? A perna é só essa parte de baixo. A parte de cima é coxa. Então, a tíbia, que é esse osso mais grosso. E a fíbula, que é esse osso mais fininho. Certo? Nas crianças, elas têm 70 ossos a mais. Por quê? Elas nascem com esses ossos separadinhos. Que até ajuda e facilita no momento do parto. Mas depois eles se juntam. E formam esses 206 ossos. Que é o que tem no adulto. Tá? Mas elas nascem com os ossos mais separadinhos. Que depois se juntam. O esqueleto, ele é dividido em duas partes. A parte axial e a parte apendicular. Então, é isso aqui, ó. O que é considerado um esqueleto axial? É o crânio, aqui, as costelas e as vértebras. E o esqueleto apendicular são os membros. Certo? Então, é só uma subdivisão. Então, quando falar em axial, é essa parte do tronco aqui, do crânio. E quando falar em apendicular, é a parte relacionada aos membros. Esses são os ossos do crânio, tá? Então, frontal, parietal, occipital, temporal, o zigomático, que é aqui, esse osso perto aqui do nariz. O nasal, o nariz, ele é feito de cartilagem, mas essa partezinha de cima é o osso. Então, é o osso nasal. A maxila. E esse é o osso que eu falei pra vocês, a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio. Porque o resto aqui é tudo articulação imóvel, né? Que eu falei. Aqui, esse é o único que é móvel, a mandíbula. Aqui, a coluna, ela é dividida em regiões. Então, são essas quatro regiões. Então, as vértebras cervicais são sete, tá? Então, ó, cervical 1 até cervical 7. As vértebras torácicas, elas são 12. Então, ó, torácica 1 até torácica 12. As vértebras lombares são 5. Então, ó, lombar 1 até lombar 5. E as vértebras sagradas ou sacras, que faz parte desse final da coluna, é, aqui, ó, sacra ou sagrada 1 até a 5. Esse finalzinho aqui é que é o cóccix, tá? E é uma junção de ossinhos bem pequenos. Então, é o finalzinho da coluna, tá? Ela é constituída por 33 vértebras, certo? Deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês, em relação à coluna. Se a pessoa lesionar a parte cervical da coluna, ela, ou até mesmo dependendo da vértebra aqui na torácica, ela perde os movimentos, né? E pode ficar tetraplégico. E aí ele perde o movimento do pescoço pra baixo. Se ele lesionar essa parte aqui, lombar, né? Ou aqui, a torácica aqui pra baixo, aqui da torácica, né? E a lombar, ele pode ficar paraplégico, tá? Então, ele perde os movimentos da cintura pra baixo. Então, normalmente, lesões na cervical, a pessoa acaba perdendo os movimentos do pescoço pra baixo. Agora, aqui na lombar, é da cintura pra baixo. Então, seria tetraplégico e paraplégico, tá? Em relação às costelas, elas são 12, tá? 12 pares aqui, né? Os dois lados. Aqui tá mostrando um lado só. Então, essas sete aqui de cima, que tá em vermelho, são consideradas costelas verdadeiras. Porque elas estão ligadas diretamente no osso externo, que é o osso do peito. As falsas, que são essas em verde aqui, elas estão ligadas a uma cartilagem, isso aqui é tudo cartilagem, que se liga ao externo, tá? Então, essa parte de baixo é cartilagem, aqui é osso. Mas, essa parte aqui do verde, aqui, que se liga aqui, é tudo cartilagem. E por quê? Eu já comentei com vocês. Pra poder ter o movimento do músculo diafragma. Senão, aqui ficaria preso e ele não conseguiria se mover, tá? Então, é falsa por isso. É porque tem uma cartilagem aqui, antes de chegar no osso externo. E as flutuantes, que é só uma sustentação mesmo, elas param aqui, ó. Tá? Não faz, não vem pra frente. Tudo bem? Ajuda na sustentação ali, na ligação junto com as vértebras. Tudo bem? Bom, pessoal, essa parte de sistema esquelético, nós terminamos, tá? Então, na outra aula, nós vamos ver o sistema muscular e as doenças que estão relacionadas a todo o sistema locomotor, as principais doenças, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.